Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Ricardo Barros, divulgou agora há pouco um balanço da execução do orçamento do ministério em 2017. Foram 114 bilhões de reais. Segundo Ricardo Barros, somente no caso dos investimentos, o aumento foi de 95% para unidades de pronto atendimento, habilitação de novas equipes de saúde da família e compra de ambulâncias do SAMU. O ministro da saúde também afirmou que o orçamento deste ano será ainda maior de 131 bilhões de reais e com um novo modelo descentralizado de repasse dos recursos para estados e municípios. Essa descentralização vai provocar melhor aplicação dos recursos, porque nós tínhamos, como vocês sabem, temos hoje 10, 7 bilhões de reais depositados em contas da saúde que não estão sendo utilizados, porque a finalidade do dinheiro que foi disponibilizado não se coaduna com a realidade local do gestor e que nós vamos melhorar a transparência, o combate à corrupção, porque o debate do uso do recurso vai estar lá na ponta, onde as pessoas sabem exatamente do que está se falando. O recurso para aquele posto de saúde, a reforma daquela unidade, o equipamento daquela unidade, a sociedade tem visão clara do que é que está se fazendo com os recursos. Foi sancionada a lei que institui a política nacional de biocombustíveis, conhecida como RenovaBio. Além de incentivar a produção de etanol e biodiesel no país, o programa fixa metas anuais de redução de gases que causam o efeito estufa. Neste laboratório da Embrapa em Brasília, são desenvolvidos vários projetos de biocombustíveis, como o biodiesel, o biogás e o bioetanol. A ideia aqui é criar variedades para contribuir para uma matriz energética mais limpa. Empresas de pesquisa como a Embrapa, elas têm agora um terreno bastante fértil para desenvolver novas tecnologias e disponibilizar essas tecnologias para os segmentos produtivos, no intuito de se produzir esses biocombustíveis mais eficientes e mais sustentáveis. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis, tendo gerado 27 bilhões de litros de etanol e mais de 4 bilhões de litros de biodiesel em 2017. E para incentivar ainda mais a produção no país, o governo criou a Política Nacional de Biocombustíveis. A lei, conhecida como RenovaBio, prevê o planejamento para desenvolver todos os tipos de biocombustíveis que compõem a matriz energética brasileira. E contribui ainda para o cumprimento do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, firmado pelo Brasil. O que a lei faz? Ela reconhece que o valor da energia não é só na energia, mas no efeito que ela tem na emissão de gases de efeito estufa, ou CO2 equivalente. Na lei, está prevista a criação do Crédito de Descarbonização, o Cebio, que cria uma fonte de financiamento para os empresários do setor. Vão existir regras para o acesso aos recursos. A estimativa do governo é que a medida possa gerar empregos no país nos próximos anos, além de trazer benefícios para o consumidor. As nossas primeiras simulações calculam que a gente pode gerar até 2030, porque a meta é decenal, mais de 1,4 trilhões de reais em investimentos no país. Isso significa de uma geração superior a mais de um milhão de empregos no setor de biocombustíveis. Pesquisadores, especialistas e empresários do setor veem na lei RenovaBio um marco para a diversificação da matriz energética brasileira. Há muitos anos que não se fala num programa de longo prazo, e essa lei, então, permite esse programa de longo prazo, e também uma visão para o investidor, uma visão de quais são as regras do jogo, elas são estáveis, elas são previsíveis, e é isso que vai orientar o investimento no setor. De biocombustíveis como um todo, mas, em particular, o etanol. O programa, ele estimula a expansão de biocombustíveis, mas a gente precisa de combustíveis cada vez mais eficientes e mais sustentáveis. Então, o próprio programa, ele traz um estímulo para a inovação. E o Brasil continua na melhor posição no ranking de fontes renováveis dos BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2016, a matriz de geração elétrica brasileira registrou 80,4% de fontes renováveis, informou hoje o Ministério de Minas e Energia. E agora, nós vamos voltar até o Palácio do Planalto, falar com o repórter Ney Pereira, que traz informações sobre as mudanças anunciadas no governo. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a nomeação da deputada federal Cristiane Brasil para comandar o Ministério do Trabalho. A indicação foi definida ontem pelo presidente Michel Temer. Nascida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Cristiane Brasil é membro do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. É formada em Direito e já exerceu o cargo de vereadora. Ela assume a pasta no lugar de Ronaldo Nogueira, que deixou o cargo na semana passada por motivos pessoais. Já no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, depois do pedido de exoneração do ministro Marcos Pereira, quem vai ficar interinamente é o secretário executivo do órgão Marcos Jorge de Lima. Ele vai permanecer no cargo até que o Palácio do Planalto defina um novo ministro. E hoje pela manhã, o presidente Michel Temer participou de uma caminhada na residência oficial do Palácio do Jaburu. A caminhada durou pouco mais de 20 minutos. Temer saiu para caminhar de camiseta e calça de ginástica por volta das 8h22 da manhã. E o presidente Michel Temer já está aqui no Palácio do Planalto e neste momento recebe em seu gabinete o ministro da Cultura, Sérgio Sala Eitão. Carol, são estas informações aqui do Palácio do Planalto. Obrigada, Ney Pereira. E o período de Réveillon injetou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais na economia da cidade do Rio de Janeiro. A festa também gerou quase 50 mil novos postos de trabalho e 115 milhões de reais em tributos para o Rio. Mais de 700 mil turistas acompanharam de perto a virada de ano mais famosa do Brasil. Entre brasileiros e estrangeiros, foram cerca de 11% a mais de visitantes em relação ao ano passado, no Réveillon da Cidade Maravilhosa. O aumento faz parte de uma série de esforços dos governos federal e local para alavancar o turismo no Estado, como o programa Rio de Janeiro a Janeiro. Segundo o ministro da Cultura, o Réveillon Carioca injetou quase 2 bilhões de reais na economia do Estado, cerca de 19% a mais que no ano anterior. O primeiro evento, quer dizer, o pontapé inicial do Rio de Janeiro a janeiro, os resultados são muito positivos e nos mostram que nós estamos aí no caminho certo, que realmente essa aposta em uma das vocações econômicas do Rio de Janeiro, que é justamente a realização de eventos de economia criativa, cultura, esporte, turismo e negócios, é realmente uma das maneiras de colocar o Rio de volta no trilho do desenvolvimento econômico, gerando resultados para a sociedade. O ministro lembrou que o investimento em segurança pública, recuperação fiscal e ações sociais para o Rio de Janeiro são algumas das prioridades do governo Michel Temer em 2018, e reforçou o compromisso do Ministério da Cultura para a geração de emprego e renda. Além dos benefícios que esses eventos geram para a sociedade, na forma de geração de renda, geração de emprego, na movimentação da vida econômica, isso também gera um aumento da arrecadação tributária para os governos. e é exponencial a diferença entre o que o governo coloca e o que ele tem de retorno na ponta por meio do aumento da arrecadação tributária. Mais de 650 projetos de eventos foram inscritos para entrar no calendário do Rio de Janeiro a Janeiro. Os selecionados serão divulgados até o fim deste mês. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho